E aí, cara, antes da gente continuar para este vídeo agora que vocês estão assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, pra quem não conhece, é o Asta Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs exclusivos pra você, meu, cara. Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Aliás, então, se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se juntar ao Asta Community 2.0. Fala, fala, rapaziada! Eu sou o Asta aqui, mais uma vez, aqui no PDX16, aqui do Anime Adventures, rapaziada, pra fazer mais um videozinho aqui pra vocês, rapaziada. E hoje é o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar aqui o nosso novo secreto aqui do PDX16, que no caso é o AES, tá, rapaziada? O AESinho aqui, você consegue ver ele mesmo você não tendo ele, rapaziada. Só você vir aqui, ó, no Legend of the State de novo, tá? Legend of the State de novo aqui, você vem aqui e você vem aqui e tá ele aqui, tá? Ah, esse aqui é ele, beleza? Olha só ele aí, bonitão, bem esquisito, né? Pra você pegar ele, você vai precisar do quê? Primeiramente, quando você pegar qualquer um dos novos personagens de Overlord, que nem eu, tenho o Demiur, tenho também, não é, todos os outros aqui, na verdade, né? Todos, todos, todos esses aqui, beleza? Qualquer um desses aqui vai estar servindo. Quando você pegar algum desses, você vai ganhar o Cetro dele, que é esse aqui, o Overlord Staff. Você pode ver que você tem aqui um Alhacne, 0-3, que é o seguinte, basicamente você tem que invocar ele, você sumona ele, tá? Você não pega ele, tá? É tipo, Giran nem nada, você invoca ele. E pra fazer essa invocação é muito simples, tá? Bom, pelo menos de entender é, de fazer os 500, né? Bom, você vai precisar fazer simplesmente três aqui personagens de Overlord evoluídos, tá? Por exemplo, que nem a Shelter, a Narbera, Evuel, Albedo ou o nosso Demiur aqui. Demiur, né, na verdade. Você tem que evoluir eles e sacrificar eles aqui no Staff, tá? Você pode ver aqui, ó, você vai em Use, aí vai aparecer algum deles aqui em Evoluído. Você tem que sacrificar três e aí, pra isso, quando você sacrificar os três, você vai conseguir invocar o seu Overlord, tá? O seu Ice, tá? E aí, é aquele mesmo esquema, você tem a chance de pegar ali, Shine o normal, beleza? E pra você dar Evolu nele, é a mesma coisa dos outros aqui. Você tem que pegar as três medalhas ali do Legend of Stage, infelizmente, rapaziada. Então, é isso, bem simples. Bom, de entender é, de fazer é outras coisas, né? Mas é isso, valeu, falou. E agora você já sabe como é que pega, possivelmente, o melhor personagem do jogo. Vamos ver, né? E agora você já sabe como é que pega, possivelmente, o melhor personagem do jogo.